Depois do sucesso da Alexa de Floripa, as empresas se tocaram que não dá pra passar qualquer coisa aqui pro litoral de Santa Catarina. Pique Blyde? Que que é isso? O que que eu quero com Pique Blyde? Que isso? Gambito da rainha? Nada a ver, nada a ver! Então se liga no mais novo lançamento do serviço de streaming, a Manetflix de Floripa! Se no Netflix teve o sucesso Narcos, conheça Pablo, o pobre gurizão que tem dificuldade em reencontrar os amigos. Vai aí, Deus meu, como é que você tá, meu? Beleza, cara? Ah, mas tava pensando em ti mesmo, pra gente marcar outra daquela, o churrasco aquele? Não, é... eu sempre curti vocês lá, cara, a galera toda massa pra caramba. Vamos marcar logo, meu! Pô, tô com saudade! Mas vamos marcar sim, cara, vamos! Boa, mas tem que marcar, meu! Tem o meu telefone? Tá só com o antigo, eu acho, né? Mas o novo eu também não tenho aqui pra passar agora. Eu vou marcando, cara, tu me acha aí? Se tu não vai passar pela de novo, hein? Vai dar beleza, valeu! Valeu, meu! Marcar porra nenhuma! Marcos! O cara que diz que vai marcar e não marca nunca! Esses bichos são encarnados, gostam de apostar, mas não em cavalo que nem aqueles inglês tolos. Não, porra, deixa eu te contar. Vou jogar um boliche no boliche pinguim, mas não tava lá em primeiro. Não tá mais! Porra, que naba! Pois é, pô! Pois é, pô! E eu que fui entrar na balada, aí só tinha uma pulseirinha pra fazer aquele negócio de colar ali no chiclete. E não deu certo. Por quê? Porque a segurança pegou. Porra, que naba! E eu? Fui no restaurante, levei a gatinha, falei, ah não, comprei aqui o cupom do Peixe Urbano. Meu Deus! Peixe Urbano faliu, não tem mais. Porra, que naba, cara! Tá ouvindo? Tá, 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 tá. Naba, porque nem tudo na vida são flores. Ó, daí, cara! Daí! Tu queres um viking? Não! Sou viking! Não, não, se tu queres um viking pra passar no peito aí da tosse, a friar, cara! Nunca tive tosse! Já vi, já vi se eu tosse! Eu nunca tive tosse, viu, cara! Inclusive, eu tava pescando aqui ontem, porra! Pesquei 999 tainha, cara! Um anzol, sozinho! Pisse? 999! Por que tu não disse que é logo umas mil? Não, por causa de uma tainha, eu vou passar pro mentiroso! Já vi se eu, tu visse, eu tava jogando aí agora, cara! Hã? Jogando o Playstation, já vi se eu te deixo oito? Não, mas cara! Cara, tu não visse agora? Eu tava conversando pros caras da Sony, vieram aí ontem, fizeram o Google Maps novo! Tu não visse agora! Ah, tu não visse que vai ter o show agora! Show, porra! Show dos Beatles! Ah, não, para! Não visse agora! Ok! Informação nova, vou tocar na batera! Não visse nada também, porra! Ah, cara, tu é muito mentiroso, Ragnar! Vai te cagar, cara! Ah, dá licença! Deixa eu contar uma coisa aqui! Hã? Tu visse? O quê? VICE! Nem em Valhalla os viking conseguiram achar alguém tão mentiroso! Mas é meio estranho, porque ele nunca tinha jogado xadrez na vida, e não era nenhum gambito da rainha! Tô saindo pra trabalhar, vai se cair no xadrez, né? Oi! Não, é, vou ficar aqui, né? Eu tô treinando aqui, o xadrez eu tô estudando, porra, direitinho, ó, cada jogada, né? Flash! Tô saindo pra trabalhar, vai se cair no xadrez, né? Não, claro, a competição, eu tô agora estudando, é o cavalo! Agora o problema é o cavalo, porque esse cavalo tem que dar jeito! Se o meu oponente faz assim, já morreu o meu cavalo! Já foi! Se o meu cavalo não se ganhou agora! Tô saindo pra... Ah, agora que eu entendi, jogando xadrez nada, eu nunca joguei xadrez na vida! Tava zero olhando pros gambitos da vizinha! Nem tinha visto que ela tava ali! Ah, foi vídeo, oi, Claudio! Ah, oi, Joana! Se eu tava focado no cavalo, até agora o cavalo e a torre... Uma carreira que nunca devia ter começado, interrompida precocemente, os gambitos da vizinha! Então assina logo aí, pô! O que custa também? Tu gasta dinheiro por cada besteira? Tchau! 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 Tchau!